E vamos mais uma aula de anatomia, vamos falar de músculo de novo. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza. E já que ontem eu falei sobre o músculo mais forte que um líder precisa ter, um líder de 360 precisa ter, o músculo da decisão, hoje eu quero compartilhar com você qual é o músculo mais flexível que o líder de 360 precisa ter. É a resiliência. Para falar de resiliência, eu quero falar um pouquinho sobre senso comum. E o que é senso comum? O senso comum é o que os formadores de opinião falam tanto, 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 repetidas vezes que a gente acaba acreditando que isso é um fato. E para não ficar fora do contexto, a gente acaba aceitando como se fosse um senso comum. Falando em senso comum, hoje eu quero compartilhar com você quatro frases que, no meu ponto de vista, foi colocado como senso comum na nossa vida. E talvez isso tenha deixado a liderança mais rígida, um líder de 360 mais rígido. E como eu preciso ser flexível e resiliente, eu quero compartilhar com você essas quatro frases. A primeira frase é Lidar com gente é muito difícil. Imagina que você já ouviu isso quantas vezes? Talvez do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, na faculdade, dos professores, enfim, na escola. Quantas vezes você ouviu essa frase? Lidar com gente é difícil. Agora eu questiono por uma coisa. Como é que é a mentalidade de um líder que olha e pensa Lidar com gente é difícil. Como é que ele vai liderar? Como é que ele vai puxar? Como é que você vai crescer sendo um líder 360? Como é que você vai estar à frente de uma corporação, de uma empresa, até mesmo do seu próprio negócio, se você acredita que lidar com gente é difícil? Isso é uma frase que o senso comum enfiou na nossa cabeça. Segunda frase do senso comum, que possa estar deixando você líder mais rígido. Todo gerente é um puxa-saco. É incrível como essa conversa roda dentro dos cafezinhos. É incrível como as pessoas preferem falar mal de quem cresce, falar mal de quem sobe, falar mal de quem faz diferente. Eu falo nos vídeos para trás aqui que um líder, enquanto todo mundo quer trabalhar as suas 8 horas, 40 horas semanais, um líder vai trabalhar 50, 60 horas semanais. Ele vai trabalhar 12, 14 horas no dia. E está tudo bem, porque ele está plantando agora para colher mais depois. Agora as pessoas esquecem que a conversa de cafezinho, muitas vezes, o cara que bate papo no cafezinho hoje é o cara que pode ser gerente amanhã. E talvez você esteja pensando isso, que será que estão falando de mim lá no cafezinho? Eu sou o gerente. Terceira frase do senso comum que esteja te impedindo de ter mais resiliência, de ser flexível. As empresas só falam de lucros e de redução de custos. É claro, meu amigo, empresa vive de lucro. Toda empresa vive de lucro. E se ela quer crescer, ela tem que ter mais lucros, para ter mais investimentos, para ter mais rentabilidade e poder contratar. Do contrário, ela vai falar de corte de custos, redução de custos, corte de pessoas e acabar com equipes. Toda empresa só nasce com o único intuito de ter lucros, de arrecadar, de crescer. E isso não é pecado, isso não tem mal nenhum. Agora, se eu sou um líder dentro de uma empresa, se eu estou dentro de uma corporação e eu lidero pessoas, eu preciso acabar de uma vez por todas com esse tipo de conversa. E levar as pessoas a entenderem o seguinte, o que você gostaria de ser aqui dentro dessa empresa, que você não está realizando. Porque ela veio para ser uma empresa com lucratividade. Ser uma empresa de referência. Parte e última frase que pode estar impedindo você de ter mais resiliência, de se tornar um líder mais flexível. Para ser líder, você tem que puxar o saco de alguém. Você tem que ter um QI e um QE. O que é um QI? É quem indica. E um QE é quem empurra. É claro que se você tiver networking, se você conhecer as pessoas, se você já se comporta como um líder, se você já se comporta e você já é líder, você já se comporta como um gerente, você é gerente e se comporta como um diretor, você já é diretor e se comporta como um CEO, você vai ter potencial, condições de subir, de crescer. Você precisa ter networking, sim. Você precisa se comportar como. Você precisa frequentar os lugares que essas pessoas estão frequentando, porque você sendo, e veja bem, eu estou usando o verbo ser um líder antes de estar registrado tal como, você não precisa puxar o saco de ninguém. Você simplesmente precisa se comportar como. Se comportando como, você já tem grandes chances de ser antes do que você imagina. Está aqui quatro frases que possam estar te impedindo de ser um líder mais resiliente, um líder mais flexível, e talvez isso seja até mesmo uma crença que o senso comum tem instalado dentro de você, talvez na escola, talvez num curso superior, talvez no MBA, talvez dentro da sua casa, você tenha ouvido essas frases. Acaba de uma vez com isso tudo. Cresça. Você nasceu para crescer. Todo ser humano nasceu para crescer. Eu quero fazer um convite muito especial para você, que é inscreva-se aqui nesse canal do YouTube. Eu estou produzindo conteúdo já há mais de 150 dias, e a cada dia que passa eu entrego um conteúdo a mais. Eu ouço alguns depoimentos, eu recebo alguns depoimentos, pessoas que me mandam WhatsApp, pessoas que me mandam e-mail, que isso tem transformado a vida delas de uma forma mais simples, de uma forma mais eficaz, mais objetiva. E o grande papel desse canal é transformar as coisas em coisas simples e objetivas, com altos resultados. Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, você pode clicar e me acompanhar em qualquer uma delas. Eu peço a você que vá lá no Facebook, vídeo novo, resiliência, músculo de novo, e curte também o vídeo lá. Deixa seu comentário lá também, marca o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Ah, um PS aqui. Se você está assistindo no momento que eu postei esse vídeo, é domingo. Aproveita para dar um bico nessas crenças, mandar isso tudo a PQP e faça a sua segunda-feira ser brilhante. Até amanhã.